Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E novamente no jogo dos animais fofos e hoje faremos mais batalhas em novos mapas. Tá preparado, Novote? Sempre preparado! Vamos lá! Chegamos aqui para escolher os personagens. E aí, Novote, qual que tu vai escolher? Velhote, eu tava de olho aqui nesse mini gorila. Tá, então deixa eu ver qual que eu vou escolher. Tem aqui o Husky. Quero um que eu ainda não escolhi. Tem tubarão, tem esse gato aqui, tem esse cachorro. Nossa, olha esse cachorro dourado, que legal! Que legal, verdade. E o tubarão também é muito legal. É, tu já escolheu um tigre normal, vou escolher esse aqui, o tigre das neves. E aí, mini gorila versus mini tigre das neves, quem será que vai vencer a batalha? E a primeira batalha será nos ares. Tem aqui um avião, nenhum dos dois animais voa. E aí, quem vai vencer? Eita, Velhote, será que o vento aqui pode derrubar a gente? Eu vou logo pegar aqui o espinafre pra eu ficar poderoso. E vamos! Ataque do tigre! Como assim, galera? Eu já venci com um mega soco do tigre das neves, ele é muito forte! Pois é, mas pera aí, que eu também sou forte. Vou pegar aqui essa pá. Não! Ai, 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 socorro! Velhote! Mas eu tenho uma raquete! Raquete de tênis também poderosa. E aí, Novote? Cadê? Eu não consigo segurar direito aqui. É, porque pegaram a parte de trás. E olha quem tá pilotando aqui, essa nave! É um mini dinossauro! Velhote! Que? Conta até três. Não! Socorro, não! Eu vou pra cá. Nossa, é gigante, ó! Tá na ponta, então. Tchau, velhote. Agora é a sua vez de voar! Errou! Ah, é? Pega! Toma! Nossa, quase! Caiu! Não! Eu não acredito! Nossa, eu tô muito bom! Tá dois a zero, Novote, não fez nenhum ponto. Se eu fizer mais uma agora, eu ganho essa rodada! Dessa vez, eu vou vencer. Não vai. Volta aqui! Sai! Nossa! Ah, é? Quem que vai vencer? Eu! Haha! Pega! O que tu fez? Eu ganhei! Como assim, velhote? Eu não entendi, hein? Será que um nocaute já vence? Deve ser. Nossa, até muito poderoso. Pois é, eu pensei aqui que pra vencer precisava derrubar o outro da nave, só que não, acho que só precisava nocautear. Haha! Nossa, velhote, tu se deu muito bem. 3 a 0 nessa primeira rodada, eu mandei muito bem. Agora vamos para o segundo mapa, que eu não sei qual que é. Vamos ver aqui. Eita, Novote, aqui é na neve. E eu sou um tigre das neves, acho que meu mapa é bom. Será? E tem que tomar cuidado que aqui pode congelar, tá falando que é bom ficar perto da fogueira pra ficar mais aquecido e não congelar direto. Haha! Melhor de estar com fome, tem churrasco. Eu vou fazer churrasco, olha! Churrasco aqui! Calma! Olha aqui, tá começando a congelar, socorro! Eu quero ir pra uma fogueira. Tu não é tudo o que? Das neves? Então, ó, sai da fogueira. Socorro! Mas não, Novote, isso aqui é só uma fantasia, eu não vivo no mundo das neves. Ai, ai, ai. Tá muito frio aqui. Olha, tem peixe! Oba! Vou pegar um peixe. Tantarã! Deixa eu ficar aqui, ó, me aquecendo um pouco. Eu também. Eita! Ai! Socorro! Tem fogo! Mas acho que isso ajuda, né, não? Pra gente não ficar congelado? Sei lá. Velhote, mas eu acho que tu é do frio, então vem cá. Ai! Eita, eu já perdi, hein? Perdeu? Ah, Novote, aqui no nocaute. Se tu nocautear a pessoa, a pessoa perde. Ah, tá, entendi. Então bora, que agora eu não topo a brincadeira. Vem! Tá aqui! Toma! Ha! Toma, Toma! Vou explodir! A bomba não! Sai! Essa bomba eu vou pegar. Ah! Explodiu! Socorro! Cai aqui perto de uma casa, vixe! Tô me aquecendo aqui um pouco, ó. Porque tá muito frio, nossa. Deixa eu ficar aqui mais perto da fogueira. Tem mais uma bomba aqui. E eu vou pegar aqui esse churrasco ou não? Essa bomba é melhor. E... Presente! Vamos! Vamos sair daqui! Explodiu! Explodiu a bomba aí no meio da fogueira. Olha o que eu achei! Tantarã! Nossa! Uma fogueira apagou. Foi congelado? Foi! Sacou! Trabalhote! Eu vou vencer! Perdi! Nossa! 2x0! Será que aquilo vai se repetir? Vai ficar 3x0 também? Espero que sim! Olha uma frigideira! É minha! Ah! Vou pegar uma bomba! Ha! 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 Olha a neve! Ai! Já perdi! Não acredito! Não! Levanta! Já? Não, não! Tô aqui ainda! Olha! Um pedaço de peixe! Quer peixe, Novote? Pega! Pra eu fazer aqui, ó! Um peixe frito! Cadê? Tá aqui, ó! Cabeça de peixe! Eu vou colocar aqui pra assar! Olha! Eu posso pegar uma tábua! Uma lenha! Ai! Socorro! Sério? Olha! Marshmallow! Eu quero um pouco! Ah é? Toma! Toma isso! Ai! Eu vou perder! Vai ser 3x0! Tomei! Levanta, tigre das neves! Eu pensei que você fosse resistente a neve, a gelo, mas eu tô achando que não! Tu vai congelar aí! Toma! Olha isso aqui, Novote! Ai! A bomba! A bomba! Não! Prontinho! Eu só não posso congelar! Peguei aqui! Palenço de churrasco! Volta aqui! Quer outro item! Cadê? Não tem mais um item aqui? Parece que amanheceu, a neve parou! Oba! Não tem como congelar! Olha! Tem um lago congelado aqui! Quer ir pra lá? Vem, Vati! Vem cá! Quer ir pra lá, Novote? Vem, Vati! Quer ir pra lá! Eita! Voltou a nevasca! Ai, ai, ai! Pera aí! Agora pego e... Tchau, velho aqui! Não! Vixe! Ai! Levanta! Congelei! Não acredito! Perdi? Perdi! Ganhei! Um foi 3x0, o outro foi 3x0, então o Novote tá empate, né? Aê! E pessoal, se vocês estão gostando aqui do jogo, clica no like em dois segundos. Vamos lá, Novote? Um! Um! Dois! Dois! Obrigado pelo seu like! Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais. Porque agora iremos para mais um mapa. Qual será dessa vez? Espero que seja um bem legal. Já foi, ó. No ar, no gelo e agora é na água. É numa ponte perto de uma cachoeira, vixe! Nossa, não pode cair de jeito nenhum. Aham! Ai, ai, ai! Espero que esse tigre saiba nadar. Vamos lá! Uhul! Olha, uma bomba! Ah, já peguei! Essa bomba aqui deixa eu subir logo. Se bem que tá aqui perto da água e pode apagar, né? É. Se tu jogar em mim, eu jogo na água. Eita, pega a bomba! Tá perdendo! Quase que tu cai! Pronto! Ai! Vixe! Nossa, ovelhote! Essa ponte aqui parece que é muito frágil! Olha! O que é isso? Tem onda aqui! Ai! Pensa rápido! Ah, obrigado! Deixa eu pegar isso aqui. Peguei! Pronto! Não, era pra isso que aconteceu! Agora eu vou tentar derrubar o novote na água. Tem certeza? Deixa eu só conseguir pegar essa tábua. Ai! É a onda! Toma! Toma! Caiu! Tchau, novote! O novote caiu! Eu posso voltar! Eu posso voltar! O novote tá voltando! Vem! Tchau! Toma! Não acredito! Não! Cai na cachoeira! Ganhei! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Vamos lá! Olha! É minha! Não, eu não quero isso! Eu quero isso aqui, ó! Peguei! Vai! Ai! Tchau! Nossa! Ai! Não! Deu certo? Cai na cachoeira direto! Nossa! Minha estratégia foi muito boa, hein? Eita, novote! A bomba explodiu! Eu saí voando! Então, eu vou aproveitar e pegar logo aqui, ó! O espinafre! Opa! Sabe um golpe que eu ainda não soltei aqui? Qual? Esse! Cuidado que é aqui, ó! Olha esse aqui! Olha o que eu sei fazer! E... Boomerang! Eita! Pegou ainda! Me pegou também! Levanta! Levanta, tigre! Oba! Acordei! Pegou de novo! Pegou nos dois! Vou pegar o desestupido de pé agora! Pronto! Tchau! Peguei! Eita! Que isso? A ponte acaba aqui! Nossa! Quase que eu caia na cachoeira! Eu também quase! Boomerang! O meu boomerang não funciona! Voadora! Ah, é? Voadora! Eita! Pegou direto! Melhote! Eu não quero cair! Quer tomar um banho? Não, eu não quero! Caí! Opa! Obrigado! Novote! É impressão minha ou essa ponte tá quebrando? Eu tô achando que tá! Parece que tá se desmoronando! Olha o tamanzinho da ponte! É verdade! Agora que eu percebi! Então, toma! Ah, é? Eita! Que isso? Nossa! Pega isso! E mais isso? Volta aqui, Melhorang! Me derrubou na cachoeira! Dois a um! Dois a um! Eu vou ganhar! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Não vai! Que eu vou pegar alguma coisa! Aqui! Espinafre! Bomba! Pra ficar bem forte! Pega essa bomba aqui! Opa! Tantararã! Ai! Sai! Sai com bomba e tudo! Socorro! Nossa! Eu caí direto no ponte! Eu não sei quem é mais forte! Se é o mini gorila ou o mini tigre! Os dois tem a mesma força, eu acho! E velhote, eu virei o gorila de fogo! Agora, eu vou pegar isso aqui! Me dá! Pronto! Peguei! Não! 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 Levanta! Acorda! Filhote! Não! Tu pode juntar ainda! Caí! Caí já! Poxa, galera! Nossa! Caí! E no vote! Venceu a rodada! Ficou quanto? Três a dois? Aham! Aê! Poxa! Eu perdi! Ah não! Então, ó! A gente... Como deu pouco tempo, bora escolher outros personagens e tentar em alguns novos mapas! Vamos no vote escolhendo novos personagens! Deixa eu ver o que ainda tem! Melhor que eu gostei desse cachorro dourado! Tá! Eu vou escolher esse dinossauro! Pronto! Eita! Quem será que vai vencer? Dessa vez, o mapa é num submarino! Olha o tanto de item! Aê! Aê! E quem cair na água perde! É igual aquela ponte! Olha o que abriu aqui! Vou entrar! Dá pra entrar? Será? Velhote? O que que é isso? Eu não sei! Eita! Tá saindo uma fumaça! Socorro! Será que vai explodir? Vixe! É um míssil! Ah! Velhote! Empurrou! Eu perdi! Sério? O que tu perdeu? Era uma armadilha! Eu não acredito! Agora não caiu mais! Então, ó! Pega essa bomba aí, no vote! E de novo! Toma! Sai de perto! Sai de perto daí! Socorro! Ufa! Tô aqui ainda! Eita! Vai se lançar de novo! Será que vai explodir aqui ou não? Espero que não! Tchau! Eita! Quase que explodiu em mim! Será que ele cai? Não sei! Só sei que eu peguei uma raquete! E... Peguei um choque! Socorro! Tchau, velhote! Acorda! Nossa, tá saindo o míssil direto! Pois é, tem que ficar desvindo! Eu vou lá pro outro lado! Tchau! Vou me esconder aqui, ó! Eu vou pegar o boomerangue e vou jogar no novote! Pera! Eu tô tentando andar... Ah! Não! De novo! Socorro! Eita! Esse negócio desse míssil empurra a gente! Tem que ficar longe dele, entendeu? Ah, tá! Pega! Velhote! Ai! De novo! De novo! Vai lá pro lado! Corre! Ai, ai, ai! Agora que a batalha termina! Olha, agora que a batalha termina mesmo! Toma! 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 Bora! Vai, dinossauro! Empurra ele! Empurra ele pra lá! Como é que faz? Ah! Aê, tchau! Socorro! Não! Desci! Eu caí na água! Perdi! Nossa! 2 a 0! Aqui é só assim, 3 a 0, 3 a 0, mas agora eu não vou perder, porque olha, olha o que eu tenho aqui, uma pá! E eu tenho um bumerangue, que vai e volta! Esse míssil, socorro! Esse míssil aqui, te acertou! Opa, então eu posso fazer isso aqui, ó! Levanta! Escafei! Bora! Corre, dinossauro! Corre! Rápido! Tentei dar um ataque! Bora! Empurra ele! Esse cachorro é de ouro! É muito pesado! Derrotou! Derrotei! Aê! Consegui nocautear! 2 a 1! Agora! Filhote! Olha que eu tenho no vote! Surpresa pra ti! Toma! Eu também tenho! Ah! Não! Ok! Eu posso voltar! Volta! Voltou? Eu tô tentando! Vamos! Esse dinossauro não é um dinossauro aquático, não? Eu acho que ele não sabe nadar! Quem sabe nadar é cachorro! Voltei! Tô aqui ainda! Tá achando o quê? Olha no vote! Conseguiu? Tô aqui! Cadê que tu não tá subindo? Olha a surpresinha! Tô aqui ainda! Tendo que tem pra ti! O quê? Aí, ó! Vim perto! Ah, mas não adiantou nada! Porque eu vou fazer isso aqui, ó! Eu corro perto do no vote! E vou dar uma frigideirada nele! Volta aqui! Tô mais rápido! Volta aqui, cachorro! Cachorro de ouro! Errou! Errou! Toma! 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 Socorro! Tchau! Levanta! Solta sua frigideira! Tô subindo! Só tô subindo também! A água tá enchendo aqui! Vixe! Sinto muito, velhote! Mas... Levanta! Tchau! Pronto! Voltei! Agora, olha o que eu faço no vote! Nossa, tá enchendo muito aqui! Vixe! Olha! Tchau! Vou pra cá! Eu também vou! Tem que ficar aqui! Sobe! O submarino vai descer, será? Eu tô indo pro topo do submarino! É verdade! Esqueci! Que dá pra gente subir! Bora! Sobe, sobe! Eu vou chegar no topo! Aê! Me ajuda, velhote! Cheguei no topo do submarino! Aqui estou eu! Tem que soltar esse aqui! Esse tá pronto! É porque eu tinha que soltar! Será que eu chego lá no topo mesmo? Eita! Essa água é muito realista, né? Uhum! Mas tchau, velho! Eu vou ter que descer! Tchau! Não! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui! Toma! Eu vou vencer! Ah! Ah! Eu venci! Levanta! Vai, dinossauro! Nada! Eu não vou perder! Ixi, subiu tudo! Subiu, submarino! Subiu tudo! Eu tô nadando! Não vou! Eu tô me compreendo! Eu não perdi! Venci! Ah! 3 a 1! Ganhou! Aê! Olha! Esse mapa é muito difícil, né? Aham! Os dois perdem, sim! Não derrotaram o primeiro, né? É! Nossa, eu tô muito ruim! Vamos lá que vai ter mais uma revanche em algum dos mapas que a gente já jogou, ok? Ok! Vamos lá! Olha a foto! Ixi, falta um pouquinho pra eu passar de nível, pro nível 7! Eu tô no 6! Ih! Então se eu ganhar na próxima rodada, meu XP vai aumentar! Ixi, de novo! Mais uma ponte! Eita, velhote! Isso aqui é rápido, né? As partidas são bem rápidas! Aham! Dessa vez, eu já tô preparado pra jogar no mapa de água! Então, se prepara! Aqui! Deixa eu pegar! Ai! É minha! Essa bomba é minha! Vem cá! Não vai! Pode ficar! Ah! Nossa! Eu não queria essa bomba, galera! Ela pode jogar pro Novote! Vocês viram voando! A não sei quantos metros de altura! Peraí que eu vou pegar agora um espinafre! É verdade! Mas se eu não queria tanta bomba, eu joguei pra ti! Tá! Então eu não quero mais! Pode ficar pra ti! Tá, Novote? Ok! Essa bomba! Deixa eu pegar! Eu não tô sabendo controlar direito esse dinossauro! Pronto! Vai estudir! É porque tem que pegar com as duas mãos pra acender e... Pode ficar! Ih! Jogue errado! Ai! A cachoeira tá bem aqui! Olha isso aqui, Novote! Ataque! 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 Não! Ih! Voltei, hein! Ah! Vou pegar a pá! Agora essa pá é minha! Eita! Eita! Nossa! A onda aqui tá muito forte, hein! Ah! Toma! Eu não acredito! Acorda! Ele vai acordar! Agora? Agora? Ah! Eu quero! Obrigado! Vai pegar então! Toma! Agora tu cai! Sai! Sai daqui! Não! Sai! Não! É volta! Sai! Agora esse cachorro de ouro já ganhou demais! É hora de cair! Bora! Vai! Vai! Cai! Ganhei! Um a um! Um a um! Vamos lá! Mais uma rodada! Aqui! Espinafre! Peguei! Espinafre pra eu ficar bem forte! Ah! Eu chego assim e... Ah! Nossa! Joguei fora! Caiu! Caiu na água! Mas eu tô aqui! Ainda bem que eu caí perto de uma árvore! Ah é? Então tu quer cair na água de verdade? Não! Ah! Já sei! Eu vou te congelar! Volta aqui! Eu vou te congelar! Como? Ah! Não! Caiu na cachoeira! Poxa! Que pena! Dois a um! Calma que eu vou fazer ficar dois a dois! Quer ver? Isso aqui ó! Evelhote! Tem aqui a bomba! Ah! A bomba! Eu não queria! Toma! Toma! Jogou longe! Essa raquete é fraca! Quem disse? Nossa! A raquete é forte quando... Eu vou junto contigo! Eita! Essa raquete não funciona! Cai! Tchau! Olha a bomba! Corre! Toma! Pega! Vai rápido! Segura! Agora se o dovote vier... Eu vou jogar tênis com uma bomba, ó! Sobe! Ia-hoo! Vai! Agora é a vez de ganhar! Voltei! Voltou! Nossa! Esse cachorro tá muito forte! Ih! Tu que caiu! Não! Tu que caiu! Por que que eu sempre tô caindo? Nossa! Eu perdi quase todas! Hoje eu tô ruim, viu? Ah! Ganhei! Eu acho que eu vou passar de nível! Mas eu acho que eu também vou passar de nível! Quer ver? Faltava só um pouquinho! Ah! Aê! Aê! Da próxima vez eu vou chegar aqui no pódio! Cadê? Toma! Toma! Pega! É meu! Pega isso! Eu vou ganhar a foto! Passei! Omba! Ganhei 1.500 biscoitos! Dá pra comprar outro personagem! Vamos lá, Novote! Agora a última rodada será de novo no alto da nave! Tá preparado? Preparado! Eu espero que dessa vez eu vença! Porque nessa eu perdi, não foi as três? Foi! Foi bem rápido! Então eu espero que seja de novo! Porque eu já tenho aqui uma frigideira! E eu faço aqui, ó! Cadê? Toma! Ah! Essa frigideira é muito pesada! Não! Pega a frigideira! Tu não vai me acertar! Olha! Uhul! Cadê os itens? Aqui! Batalha de frigideira vai suspar! Eba! Eu quero pegar isso! Ah! Entendi! É porque a minha força tá fraca! Que isso! Olha! Meu irmão gêmeo tá pilotando! Tá vendo? Velhote! Olha aqui, Novote! Vem conhecer meu irmão gêmeo! Tá vendo aqui, ó! Cadê? Ali, ó! Ali na frente tu vai... Eita! Tu me enganou! Ganhei! 1 a 0! Eu acho que o ambiente do dinossauro é no ar! Peraí que eu vou ficar super forte agora! Se prepara, Velhote! Se prepara que eu já tô aqui com uma raquete de tênis pronto pra... Toma! Eita! Ai! Não! Viu? Não, não, não! Cai! Eita! Acorda! Falou raquete de tênis? Tá falando dessa aqui? Levantei! Ufa! Vamos lá! Vamos jogar tênis em que um dinossauro é a bola! Tá! Bora! Bora! Então, acorda! Corre, corre, corre! Oba! Olha o que eu peguei! Tchau! Não deu certo! Vai! Ai! Não! Nossa! Eu pulei sem querer! Olha, o que que é aquilo? Casca de banana? Olha, tu viu que tem dois dinossauros, né? Aqui no avião! Peguei! Aqui! Opa! Por isso que é bom nessa fase, ó! Isso aqui não vote! Isso! Isso aqui! Também é bom, ó! Pega! Meu tênis, voou! Ataque! Ataque! Perde! Perde! Eita! Jogou longe! Saiu voando! Toma! Agora vai! Agora vai! Sai da minha nave! Caixa! Ih! Ganhei! Ganhei! Opa! Se eu vencer essa, aí eu ganho esse... Esse mapa! Vem cá! Volta o pirulito! Ô, o pirulito foi embora! Aqui! Isso aqui! Olha o que tem! Peguei uma pazinha! Peguei uma bomba! Não aparece aqui, não! Então, o que é isso? A nave tá ficando... Eita! O que que tá acontecendo? Tá fazendo uma manobra radical! Então, esse bumarangue vai ser muito útil agora! Não vai! Me dá esse destupidor de pia aqui! Pega esse destupidor de pia! Pega aí! Agora vai lá! Vamos destupir! Cadê o bumarangue? Vai! Ai! Bateu em mim isso aqui! Ainda bem que eu tô aqui! Levanta! Acorda! Opa! A marreta! A marreta caiu! Que... Pega uma pazada! Pega! Não! Toma! Toma! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Não! Não acredito! Ganhei! Ganhei! Nossa! Pelo menos eu tinha que ganhar algum mapa que o Novot venceu um monte, hein? Aham! Pessoal, foi bem divertido aqui esse mapa e eu espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tchau robot! Tchau! 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 Música